Exatamente. Dois criminosos realizaram um arrastão em dois estabelecimentos comerciais em Porco Nacional, na região central do Tocantins, na tarde desta quarta-feira. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança das lojas, onde é possível ver um dos suspeitos rendendo uma funcionária e exigindo que ela entregasse todo o dinheiro do caixa, além de celulares e outros objetos de valor. Após os roubos, viaturas da Polícia Militar do 5º Batalhão foram acionadas e realizaram diligências na região para localizar os responsáveis. No entanto, até o momento, ainda não foram identificados ou encontrados esses dois suspeitos. A Polícia Civil deve investigar o caso. A ação da dupla foi registrada por volta de uma hora da tarde e durou pouco mais de cinco minutos em uma das lojas. Eles entraram nas lojas se passando por clientes e, após alguns minutos, anunciaram os roubos. Uma das vítimas relatou que eles pediram o nome do proprietário da loja e avisaram que, se a polícia fosse chamada, a dupla voltaria para cobrar a funcionária. As autoridades agora pedem à população que, caso alguém reconheça os autores, denuncie a Polícia Militar através do número 190 ou a Polícia Civil pelo número 197. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo. Eu volto com você no estúdio.